bem vindo ao canal Vida Real Sandra no vídeo de hoje eu quero falar sobre essa planta aqui e também fazer o replantio dela essa é a semânia aqui abaixo eu vou estar deixando seu nome científico caso você queira pesquisar e ter uma dessas na sua casa você vai aprender um pouco mais uma planta gente que precisa de muita água ela é uma planta herbácea ou seja possui o caule mole olha não produz madeira se você apertar ele é bem molinho perene ereta e também rizomatosa na realidade ela é uma planta muito ornamental e bem ramificada e eu fiquei encantada já tem mais ou menos uns três dias que ela está aqui nesse local aguardando só o replantio não tolera o sol intenso sobre suas folhagens mesmo recebendo um pouquinho de sol ela ficava totalmente desfalecida aqui olha as folhagens parece que estão debilitadas mas não é é o estilo dela mesmo porém quando ela está muito seca isso aqui desce tudo gente fica horrível fica toda murcha essa está bem florida e as flores surgem assim sobre um pedúnculo ó eu vou tentar mostrar com mais detalhe ele vem assim ao longo vendo ó e nesse tom bem vermelho intenso e nessa garganta comprida aqui olha possui pigmentos amarelos e marrons dá pra ver direitinho gente mas é um encanto ela parece muito com a columé peixinho porém o a columé ela é mais durinha né possui as folhinhas também diferente mas assim o estilo se você olhar olha é muito parecida fica penduradinha gente que coisa linda fica encantada e muitos botõezinhos para abrir ainda eu escolhi assim uma muda bem cheia justamente para mostrar para vocês essa coisa linda aqui é uma planta muito resistente ela floresce o ano inteiro gente no verão essa floração aqui ela se intensifica e aí nós costumamos comprar assim olha em vaso certo porém essa planta ela é rastejante então assim fica ideal para áreas abertas e sombreadas então se você tem aí uma palmeira uma outra planta que precisa de uma forração pode colocar em volta vai ficar lindo deixa eu distanciar para mostrar aí olha o detalhe ideal que você precisa para ter essa planta na sua casa dentro de um vaso ou em uma jardineira como essa que eu estou mostrando aqui que também vou colocar as mudas um solo fértil rica em matéria orgânica bem drenave com bastante espaço então eu preparei uma jardineira preparei também um vaso tá de borda mais larga para colocar porque esse que vem assim em floricultura gente é muito pequeno e aqui ela já está bem apertadinha notem que ela gosta de muita água então ela precisa também de espaço para suas raízes se expandirem aqui ela está muito compactada eu vou ter que apertar né tentar retirar um pouco aqui e se estiver com uma compostagem caprichada o que vai acontecer você não precisa ficar fertilizando direto e a a planta vai se desenvolver rápido eu preparei uma compostagem bem caprichada já fiz a mistura aqui aí nesse momento surgem as dúvidas o que misturar não tenho na minha casa muitos substratos ok você vai usar o básico terra vegetal humus de minhoque esterco de boi esses são os principais tá que são ricos em nitrogênio fósforo e potássio aí o que acontece nós temos que completar um pouco mais a nutrição da planta então basta agregar aqui tudo que você puder que irá enriquecer e melhorar a nutrição dela então eu coloquei pedacinho de carvão coloquei pedacinhos aqui ó casquinha de ovo seca agreguei vermiculita e também como ela está florindo e o verde das suas folhas são bem intensos coloquei também um pouco de torta de mamona com farinha de osso e outra coisa uma dúvida muito comum aqui no canal qual a medida que eu utilizo para completar o vaso gente depende muito do tamanho do vaso que você vai colocar a planta mas você pode ter como base um copo descartável de 200 ml eu utilizo sempre um potinho de manteiga de 250 gramas aí eu completo vou colocando sempre aquela mesma medida de todos os substratos que eu tenho só tem um detalhe a torta de mamona ou a farinha de osso não pode ser colocado em excesso então você não vai agregar o pote inteiro então vai ser só a metade tá a não entendi para cada medida de substrato você coloca a metade da medida de farinha de osso ou de torta de mamona simples assim irá fertilizar se você não tiver existem fertilizantes próprios para floração que se encontra facilmente nas casas de produtos agrícolas floriculturas que pode ser colocado até em frutíferas tá gente então você tem opções aí de fertilizar a sua planta aqui eu coloquei até folhinhas secas casquinha desidratada de legumes funciona muito bem e eu coloquei também aqueles sachês de chás quando a gente prepara tem um sachê você pode agregar também porque aquele material ali se torna matéria orgânica ok preparou a compostagem a não conseguir completar com tudo que você falou não tem problema coloca o básico que eu falei ou complete com a terra adubada terra adubada até já mostrei no vídeo anterior mas eu vou mostrar outra vez ela é diferente da terra vegetal tá gente ela vem escrita assim olha terra adubada porque nessa compostagem aqui ela já vem enriquecida com esterco de boi a terra vegetal ela não tem é apenas uma terra tá uma terra preparada para você colocar na sua planta então tem que ficar muito atento a esses detalhes fez a misturinha tudo preparado vamos então ao momento mais importante a troca de vasos aqui essa planta ela se propaga por semente e divisão dos rizomas ou seja você pode desmembrar a planta e obter várias mudas é o que eu vou fazer aqui ela está florindo mas eu vou tentar fazer de uma forma que eu não removo muita terra tá para mostrar para você ver como que é também aqui embaixo porque olha só ela solta as suas folhas da base também gente isso é muito interessante aqui eu tenho que descompactar primeiro eu só venho com uma faquinha em volta e aqui contornando a planta só para soltar a gente um pouco como o vaso já está pequeno ela já está bem compactada fica meio difícil de remover eu não quero nem machucar muito a planta eu vou apertar dessa forma aqui e deito o vaso ó deitei o vaso e puxei porque que eu não puxei para cima para não acontecer isso aqui ó mesmo assim acabou quebrando algumas folhinhas a gente nota em mostrar aqui olha totalmente compactada as raízes sufocadas elas já contornaram todo o vaso e são muito sensíveis só de encostar elas estão quebrando então o que eu vou fazer vou cortar aqui ao meio dessa forma ó como se fosse um bolo porque eu quero que ela fique com pouco de terra em volta das raízes e eu não quero danificar muito a estrutura dela ó vou abrir todo cuidado aqui ó gente já tá bem boladinho cortei ao meio deixa eu mostrar esse pontinho aqui ó gente desculpa o barulho porque hoje minha rua está muito movimentada ó ó aqui estava ligada a planta então eu fiz o corte sobrou ainda alguns pedaços eu vou fazer da mesma forma ó ó aqui faca é essa que estou utilizando gente uma faquinha de pó é essa tem serrinha facilita muito na hora de fazer o corte aqui olha e a parte maior eu vou manter no vaso Deixa eu distanciar para mostrar com mais detalhe como ela ficou, ó, permaneceu. Deixei a metade aqui, ó, da terra. Essa metade aqui, essa parte maior, ficará no vaso de borda larga. E a que eu cortei vai para a jardineira. Eu vou começar pela jardineira mesmo, que já está aqui bem próxima. Já completei, ó, até a metade. Porque aqui eu preciso colocar a planta e medir a altura em que ela vai ficar. Ou seja, eu não posso deixar sobrar e nem faltar terra aqui, tá? Com todo cuidado, gente. Eu vou vir, vou colocar. Ah, foram só duas mudas, mas olha quantos risomas ela tem. Tá vendo, gente? É daqui, ó, que vem as suas mudas. É por aqui. Olha a outra aqui. Então, em breve, esse vaso aqui já vai estar cheio. O ideal é não encher por completo, não sufocar. Então, eu vou dar uma distância entre uma e outra, dessa forma, aqui. E completar com terra. E o procedimento é simples, é só colocar mesmo. Fazer a baguncinha básica. É derrubar terra para tudo quanto é lado. Coisa boa, né? E ficar com as mãos assim, olha, toda suja. Gente, não tem coisa melhor. Isso é uma terapia. Uma terapia. Aí, você vai cobrir todos os risomas, tá? Parte risomatosa dela tem que ficar bem abaixo aqui do substrato. A planta vai murchar um pouco. Isso é normal. Qualquer replante. Dão umas batidinhas assim, olha. Para que toda a terra se assente aqui dentro, tá? Vale a pena lembrar que você pode colocar pedrinhas. Pode colocar também pedacinhos de carvão. Eu não tenho pedrinhas aqui hoje. Mas, eu vou colocar em cima um pouquinho de casca de arroz carborizada. Ah, qual o efeito? Gente, a casca de arroz carborizada vai manter esse solo aqui bem úmido. E a planta vai ficar hidratada por muito mais tempo. Você consegue comprar a casca de arroz carborizada pela internet. Gente, eu costumo utilizar, ó, essa daqui, que é da Terral. É muito boa, tá? Mas, você consegue em outras marcas também. Não precisa ser dessa. Pronto. No mesmo esquema, ó, coloquei aqui um pouco de compostagem até a metade do vaso. Então, vou colocar a planta, só vou tirar um pedacinho aqui do fundo, ó. Colocar a planta aqui dentro. Eu não quero que ela fique muito funda, tá vendo? Aqui ela afundou demais. Então, eu venho com mais substrato. Coloco, coloco, assento a planta novamente. Notem, deixa eu mostrar aqui, que ela está bem firme aqui e numa altura adequada. Então, eu consigo agora cobrir toda essa lateral, agregando o resto da compostagem preparada. E pronto, terminei o procedimento. Dou umas batidinhas no vaso, pra terra terminar de assentar. E vou fazer as regras. Eu molho praticamente todos os dias. Naquele esquema, tá? Coloca água, vazou no fundo do vaso, pare de molhar. Por quê? Aí você já vai ter hidratado a sua planta, umedecido bastante esse solo aqui. Sempre mole em cima da terra, tá? Aí, o que vai acontecer agora? Você vai manter a sua planta em um local de meia sombra. Começou a vazar, olha, a água no fundo do vaso. E ela já está com a terra totalmente umedecida. Eu quero aproveitar, deixar um grande abraço a todos os inscritos do canal. Meu muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pelos comentários, pelos likes. E convidar você, que ainda não se inscreveu, a fazer parte dessa família. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe. Ajude o canal a crescer. E eu deixo essa dica maravilhosa. A semânia, uma planta resistente, herbácea e de fácil cultivo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.